Voltando como se nada tivesse acontecido. Bom, basicamente eu fiquei longe, não sei, acho que dois meses? Ou talvez um pouco mais do que isso? Eu não lembro. Eu fiquei bastante tempo fora, muita coisa mudou, eu tive uma mudança muito grande na minha rotina. E eu vi o pessoal mandando mensagem pra mim, perguntando se eu ia voltar, que se eu tinha saudade dos meus vídeos. E eu fico muito feliz com isso, e é justamente por isso que me empolga fazer mais vídeos pra vocês. Eu vou fazer uma viagem daqui a uma semana, então eu pretendo sim filmar, gravar isso, mostrar livrarias, tudo que tem a ver com o conteúdo desse canal. Eu vou explicar brevemente o que aconteceu e por que minha rotina mudou tanto. Como vocês sabem, eu trabalhava numa livraria. Sim, eu trabalhava, porque eu saí da livraria, eu fui mandada embora, depois de cinco anos de muito trabalho. Foi um choque, foi. Ninguém gosta de ser mandado embora, não é mesmo? Assim, depende das circunstâncias, mas foi um choque, foi uma mudança muito radical, porque era extremamente intenso o que eu fazia lá, era extremamente intenso a minha convivência lá. Então, é, eu precisava de um tempo pra refletir, eu precisava de um tempo pra pensar que eu preciso fazer algo e eu preciso fazer já. Sabe? Toda uma reviravolta e não conseguir produzir nada por aqui mais, não ter ânimo, essa palavra, não tive ânimo. Só que as coisas, então, foram se acertando de poucos e refleti bastante, ainda continuo refletindo sobre. Vou continuar, vou voltar a partir de agora, estou um pouco mais empolgada. E como eu disse, vou fazer uma viagem daqui a uma semana, vou pro sul e vou gravar bastante coisa lá, mostrar pra vocês. Então, não deixem de acompanhar, porque eu sei que eu fiquei afastada. Eu sei que muita gente vai ficar, tipo, quem é ela? Quem é você? Eu lembro de você? Pois é, não esqueçam de mim. E obrigada pelas mensagens também. Agora, bora pro foco desse vídeo. Porque como tá no título, obviamente eu vou falar sobre os recebidos, que eu acumulei de fevereiro pra março ou março pra abril. Não lembro. Agora, eu estou desempregada, eu não tenho noção mais do tempo. Num outro momento, eu falo sobre os livros que eu li em janeiro e fevereiro, porque já não tem mais graça, a gente já tá em abril. Quem quer saber o que eu li nesses meses? Que um eu terminei, e os outros eu estou lendo ainda. E vocês vão ver como a minha vida está caótica, porque não faz sentido nenhum esses títulos. O primeiro deles, e eu tenho uma justificativa pra isso, Harry Potter. Eu estou lendo Harry Potter, volume 6, que eu larguei em 2020, durante a pandemia. E é outra justificativa também, porque eu li Harry Potter. Eu já conheço Harry Potter, desde a infância. Só que eu li porque, na época da pandemia, eu estava em casa entediada, e eu tinha tempo. E agora eu estou em casa entediada, e eu tenho tempo. Só que de uma outra forma, desempregada. Então eu resolvi continuar, por questão de honra, eu preciso terminar esse livro. Então esse é o sexto, só falta mais um, e eu termino essa merda. Pois é. É isso aqui. Eu estou pegando livros grandes, porque, como eu disse, eu tenho tempo. Esse eu estou lendo bem devagar, Devils, ou Demônios, que é a tradução. Sim, eu gosto de ler livros difíceis em inglês. Eu gosto de me desafiar. E esse eu ia começar, na verdade eu comecei a ler ano passado. E, como sempre, eu não cumpro com o que eu faço. Mas, dessa vez, eu estou lendo bem devagarzinho. Estou gostando. Estou, enfim, tentando entrar na mente insana desse homem novamente. E eu senti a falta. Eu não lembro a última vez que eu li do Stoyevsky. Então eu sinto muita, muita, muita falta de ler esse cara. E estou marcando, grafando. Quem sabe eu fale mais sobre ele nos próximos vídeos. Rezem por mim. O outro, que também é uma justificativa. Por que eu estou me justificando? Por quê? Eu estou pagando para isso? Mas, enfim. Esse livro, Everything I Know About Love, da Dolly Alderton. Tem até série, mas ainda não tem no Brasil. Ela é do livro que tem pela Intrínseca, que é uma capa amarela. Eu vou deixar aqui. Que é Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor. É um livro de não ficção. E eu comprei porque eu me rendi ao TikTok. Depois eu explico melhor sobre isso. Esse livro aqui, ele está sendo bem fácil de leitura. Eu estou gostando. Eu estou gostando porque está sendo nostálgica. Ela fala muito sobre a vida dela quando eu sou adolescente. Não que ela tenha a mesma idade que eu. Mas ela vive uma adolescência muito parecida com a minha. Principalmente sobre internet. Enfim. Que marca do que eu estou usando? Não, eu estou faz. Desculpa, Melissa. Eu vou usar os seus marca do que eu me rendi. E o outro. Polêmicas. Momento polêmica. Ou não também, né? Ninguém se importa com isso. É Verity. Da Colin Hoover. Eu estou lendo Verity. Eu estou lendo Colin Hoover. Porque eu quero agora hatear. Eu quero falar mal com a propriedade. Existe isso? Existe. Porque eu acho que a gente tem que ter uma experiência de falar mal. Ou não também. Se você quer julgar sem ter lido. Fique à vontade. Mas eu acabei. Eu acabei de terminar. Eu já li o capítulo extra também que falam. Eu ainda não vou falar muito sobre isso aqui. Eu vou deixar para falar mais no TikTok. Mas sim. Eu pretendo ler todos os livros dela? Pretendo. Vou fazer isso? Não sei. Mas eu vou ler. E outra, gente. Não tem problema se você falar da Colin Hoover. Porque ela vai continuar sempre rica. Entendeu? E se falarem mal dos autores que eu gosto. Também não tem problema. Porque a maioria deles. Se não todos. Já morreram. E eu estou pagando por esse livro. Eu não recebi esse livro. Eu estou pagando. Eu estou dando dinheiro para a editora. Falei bem ou falei mal. Mas eu estou comprando. E essas foram as minhas leituras. As quase leituras. Próxima parte. Agora essa parte última. É finalmente o que interessa. Porque se você clicou para assistir esse vídeo. Desculpa a demora. Mas eu precisava fazer isso. Eu continuo com a parceria da Companhia das Letras. Graças a Deus. Eu tenho parceria no ano passado. E renovei agora. Nesse ano 2003. A nova parceria. É a parceria fixa com a Unesp. Editora. Que aliás está com feira do livro da Unesp. E eu vou deixar as informações todas aqui embaixo. Estão com preços ótimos. E é presencial. Não é só online. Mas todo final do mês. Eu consigo pedir um livro para eles. Então é da minha escolha. Não é tipo a companhia que manda o que eles acham. Que eu posso gostar. E esses eu escolho qualquer coisa do catálogo da Unesp. O primeiro que eu recebi foi o Polímata. Polímata é uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Então só isso já diz muito sobre o livro. Tem fotos também. O livro é ótimo. Então ele fala muito sobre essas grandes figuras influentes. Desde Leonardo da Vinci a Susan Sontag. E esse aqui é pelo Peter Burke. Excelente. Muito bom. Então já estava de olho nele. Outro que eu recebi agora em abril foi da George Sands. Essa aqui é uma autobiografia. E eu juro que eu não sabia que era tão grande assim. Eu via fotos da frente do livro. Eu nunca pesquisei sobre a quantidade de páginas. Mas a frente do livro, as pessoas segurando. Para mim isso aqui era muito pequeno. E olha o tamanho. Como que a história dessa mulher vai ser pequena, né? Vamos ser sincera. Não tem uma história. Não é tipo a minha que seriam, sei lá, 100 páginas. É a história da minha vida. É a autobiografia de George Sands. O pseudônimo de Amandine Aurorio Lucille Dupin. Nasceu em Paris em 1804. Trata-se de uma das obras mais importantes da autora. Escrito ao longo de oito anos. Mais precisamente de abril de 1857 a junho de 1855. Coincidentemente, eu pedi para abril. Enfim, haja fôlego. Mas esse livro eu acho que eu vou fazer igual com a George Eliot. Que é um livro de pesquisa, sabe? Então, eu não sei muito sobre a George Sands. Já ouvi falar, sim. Mas tenho interesse em saber. Agora a gente vai falar de Companhia das Letras. A minha queridinha. E eu tive recebidos ótimos. Na verdade, houve uma mudança. Ano passado eu tinha recebido muito clássico. E mudei esse ano. Eu acho que eu vou intercalar. Se eu conseguir de novo parceria com eles ano que vem, eu vou mudar para clássico de novo. Mas eu recebi muito contemporâneo. Eu vou tentar colocar na ordem. Cara, acho que tá faltando coisa aqui. Deixa eu ver. Tem dois que eu quero levar para a minha viagem. Mas eu vou mostrar esse primeiro. Que é o Poemas para a Viagem. Do Salomão. Esse é o Jetlag. Eu achei essa edição linda. Ele é em capa dura. E ele deve ser muito gostoso de ler. Olha a capa de guarda, né? A folha de guarda, perdão. Esses são, então, os poemas dele. Viajar para quê e para onde? Se a gente se torna mais infeliz quando retorna. Ah, isso é verdade. Eu não sou bom de viajar para falar a verdade. Mas isso aqui deve ser muito real. Eu quero ver se eu vou ter esse sentimento. Provavelmente sim. Porque quando você volta de uma viagem, você volta para a sua realidade. E a minha está muito boa ultimamente, né? Provavelmente. Provavelmente não. Com certeza eu vou levar esse livro para a minha viagem. Talvez, enquanto eu estiver... Antes de chegar lá, talvez eu termine. O próximo, também de poesia, é do Piva. Poesia reunida. Muda meu coração na esquina. Eu achei esse bonito. Tinha gente pedindo para mim esse livro. Para eu doar. Dá até dó. Mas enfim. É esse aqui. Achei muito bonito. Por dentro. E tem um pequeno trecho. Eu caminho seguindo o sol, sonhando saídas definitivas da cidade sucata. Isto é possível num dia de visceral beleza. Quando o vento feiticeiro tocar o navio pirata da alma a quilômetros de alegria. Bonito. Autor de uma obra transgressora, Roberto Piva. Publicou seu primeiro livro, Paranoia, em 1963. Em edição acompanhada por fotografias do artista plástico Wesley Ducli. Realmente tem fotografias aqui. Bem bonitas. Não é à toa que eu vi muita gente pedindo esse livro. Próximo. O outro é o Como se fosse um monstro, da Fabiane Guimarães. Minhas amigas no bookstagram já leram. Eu ia começar a ler. Mas devido a minha vida caótica, eu acabei não lendo. Em seu segundo romance, Fabiane Guimarães explora os limites da maternidade, da escolha feminina e da expectativa social. Não sou fã de histórias de maternidade. Eu acho que depende muito de como é desenvolvido isso. Eu gosto da forma como a Helena Ferrande, por exemplo, fala sobre maternidade. Em outras alturas que não rola muito. Não sei. Principalmente quando elas falam sobre depressão pós-parto. Eu quero pular, entendeu? Eu não quero falar sobre isso. Não quero ler sobre isso. Expectativas altas. Olha, minha aí combinou. Só tá desbotada, coitada. O próximo livro que eu tenho aqui é da Elizabeth Strout. Strout. Que, pelo que eu entendi, isso faz parte de uma série de livros? Ou estou falando merda? Eu gostei muito dessa capa. Eu adoro capas com pintura. Crosby, uma pequena cidade do Maine, não é conhecida por ser um lugar animado. Contudo, ao acompanhar as histórias das pessoas que moram ali, é possível vislumbrar o mosaico universal do desejo da fraqueza humana. Professora de matemática aposentada e viúva, Olive, é o fio quando todas as histórias que compõem este romance unem. Ok. Mas é único no sentido de único? Ou é único no sentido de especial, moça? Não entendi. Continuando de onde Olive parou, mais uma vez acompanha a próxima década da vida da incansável e teimosa personagem que conquistou milhares de leitores ao redor do mundo. Ah, então. Tá vendo? Isso aqui não é o primeiro livro. Poxa, companhia aí fica difícil, né? Próximo. Esse foi o último recebido. Eu recebi ontem mesmo, dia 6 de abril, que eu estou gravando isso no dia 7. Eu não tirei todos do plástico, eu só tirei esse do plástico, que é o que eu vou levar na minha viagem também. E é provavelmente o que eu vou mais gostar. Eu já declarando as coisas aqui, né? Profetizando. Como organizar uma biblioteca? Quem não precisa disso? Eu preciso. Roberto Calasso. Eu gostei principalmente dessa edição porque me lembra encaixotando minha biblioteca. Do Alberto Manguel. Olha, eu não sei onde está. Porque a minha biblioteca não tem uma ordem certa no momento. Ela só está ali, sobrevivendo. Talvez esse livro tenha chegado lá em boa hora, né? A gente sabe para eu tomar vergonha na cara e saber arrumar a biblioteca. Agora, esses eu não abri, não tirei o plástico. O unboxing, gente, eu fiz para o Instagram e fiz para o TikTok. Ainda não postei no TikTok, para falar a verdade. Eu preciso postar mais no Instagram. Está no story, mas está no destaque. Para quem quiser ver, né? Se você quer ver, quer ver mais. Esse aqui é a segunda morte. Roberto Tadei. Um homem deixa misteriosamente sua vida, progressa rumo a uma comunidade litorânea. Relato incisivo sobre a desagregação física, familiar e social. A segunda morte traz uma singular situação da velhice do encontro humano com a morte. Legal. Provavelmente ele deve ter lido dos chefes, mas parece ser bom. Parece ser bom. Não fala tanto assim sobre, mas só essa parte final que deu para ver. Do que se trata. Gostei. Próximo, que eu achei bem diferente. Agora eu preciso contar um sem dedo. Do que eu senti no momento em que eu abri a caixa. E eu vi essa edição assim, ó. Está vendo assim? Eu jurava que era um livro do Haruki Murakami. Pois é. Eu achei que fosse Alphaguara. E esses tracinhos eu achei que fosse do Murakami. Eu falei, caraca, vem aí. Vem aí. Só que eu lembrei que não poderia ter, né? O livro dele só vai ser lançado dia 13? Sim, é que vai ser lançado mesmo, né? Bom, próximo. A invasão do povo do Espírito. Do Juan Pablo Villalobos. Este senhor. Eu gostei da edição. Eu só acho... Só achei muito laranja. Aquele livro do... A Sutil Ar de Ligar o Foda-se. Se colocasse os dois juntos, eu não saberia qual é qual. Assim, de longe. Porque eu sou míope, né? Então, sem óculos. De longe, os dois juntos. Eu não ia saber qual é qual. Porque esse laranja está muito forte. Essa é uma dica. Para as pessoas míopes. Deixa eu ver. Vamos lá. Gaston, o emigrado conissulino. Península colonizada... Ah, já vi. Tenta ajudar o amigo Max, vindo da península colonizada, a lidar com sua crise existencial. Desde que o imóvel, onde funciona o restaurante de Max, foi comprado por um norte oriental. Ele passa os dias com a cara metida no celular, viciada no jogo das balas coloridas, tomando bem mais cerveja do que banho. Meu Deus, gente. O Povo do Espírito é um livro hilariante e extremamente atual, que descreve a força dos laços afetivos, tendo como pano de fundo a xenofobia, a corrupção e a gentrificação. O que é gentrificação? Não sei se eu correria para ler esse livro. Nossa, que zona. Faltam só dois, gente, tá? Aguente, sejam fortes, se você já não desistiu desse vídeo. Gabriel Abreu, também veio amassada em companhia. Que tristeza. Triste não é ao certo a palavra. Soft touch, sabe? Quando fica, não gosto de soft touch. Eu estou bem crítica hoje, porque às vezes as pessoas não gostam de certas coisas nos livros e eu preciso alertar antes. Então, soft touch, tá? Mas eu ouvi muita gente falar bem. Aliás, a minha amiga Lili. Lili. Que tem o mesmo nome da minha cachorra. Coitada. Ela falou que viu muita gente falar bem também. Então, se ela ouviu falar, então é verdade. Eu confio em você. Um diário, centenas de fotografias e 68 cartas. Isso é tudo que G tem de sua mãe. Além das lembranças de um passado comum. A caixa de papelão que contém esses elementos guarda também as expectativas e as angústias de um fio que tenta construir sua própria identidade. E para o contato que se fez ao mesmo. Tá. É... Cala. Neste sensível e ousado romance de estreia, Gabriel Abreu monta um quebra-cabeça que extrapola a forma narrativa para apresentar um retardo delicado, mais feroz sobre o legado, memória, o amor, na relação entre mãe e filha. É isso mesmo. É isso que eu imaginei. Mais uma vez sobre maternidade. Relações. Problemas familiares. Sim, eu gosto desse conteúdo. Eu acho que tem que ter esse conteúdo, porque precisamos de fofocas familiares. Mas... Eu tô vendo muito livro que fala sobre isso. Sabe? Tem muita coisa. E na maioria das vezes, são histórias de que acontece com o autor e ele tenta passar isso. O próximo, Cormac McCarthy. Ele foi o vencedor do prêmio Pulitzer. Peraí. Tá, é... O Cormac é o autor, né? Né? É. Fiquei confusa, gente. Olha isso aqui. Eu fiquei confusa. Mas eu sei que ele é o autor famoso. Mas eu vi o nome Estela. 1972. Black Rivers Falls, Wisconsin. Alicia Western, aos 20 anos de idade, dá entrada no hospital psiquiátrico Estela Mares. Candidata ao programa de doutorado em matemática pela Universidade de Chicago. É diagnosticada como paranóide esquizofrênica. Com um longo histórico de alucinações visuais auditivas. Em conversas com sua terapeuta, Alicia contempla a natureza da loucura. E a insistência humana em ver o mundo sempre de uma única forma. Interessante. Trato por meio das transcrições de suas sessões psiquiátricas. Estela Mares não é apenas uma sequência de O Passageiro. Ah, viu? Eu sabia. Lembrei de um outro livro. Tá, deixa eu pegar o outro livro que eu esqueci. É esse aqui. A Vida Descalço. Alan Paul. É esse que eu recebi. Foi um dos primeiros que eu recebi, tá? Que eu realmente esqueci. Alan Paul. Ele é de Buenos Aires. É um vizinho. Eu lembro desse cara. Eu lembro desses livros, tanto que eu cogitei usar esses livros pro meu projeto, lendo a Argentina. Tem algumas fotografias do livro. Fotografias antigas, de novo. Mas vamos lá. Desafiando os lugares comuns, tanto do pensamento como do prazer. Alan Paul. Nos apresenta a praia como ambiente da imaginação. Produção de sonhos. A utopia política. Os corpos bronzeados. O verão como invenção midiática. Meu Deus. A Vida Descalço. Nas palavras da escritora argentina. Pola o Loí. Enfim. Outro livro sobre nada. Eu posso estar falando muita merda. Como eu já falei. Não adianta eu falar do negócio se eu nem li. Não posso falar sem propriedade. Enfim. Eu vou finalizar esse vídeo caótico com a minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final. Provavelmente você gostou. Então dá o seu like. Tentar. Eu vou parar de usar essa palavra. Tentar. Porque isso não dá muita credibilidade. Se vocês quiserem me acompanhar por mais tempo. Eu vou deixar na descrição o meu TikTok. Eu estou no TikTok. Que é o Bruna e Livros também. Bruna.e.livros. Vou deixar na descrição. Acessem lá. Se você não tem TikTok. Se você quiser criar uma conta e me seguir. Eu fico feliz. Mas se você tiver. Me segue lá. Que eu sigo vocês de volta. Estou publicando todos os dias. Todos os dias. Eu posto vídeo lá. São conteúdos desde palhaçada. E mais palhaçada. Gente. Desculpe ter tomado muito tempo de vocês. Tagarelando. Mas. Esses foram os meus recebidos. E essa sou eu voltando. E pedindo desculpa. Pelo sumiço. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.